O que é o Halloween? O que é? O Halloween é um festival de origem celta que comemorava no fim do calendário celta quando terminava lá o calendário para comemorar a terceira e última colheita do ano também para comemorar também para ter mantimentos durante o inferno e também para renovações das leis celtas A origem da palavra Halloween vem do inglês que significa a noite de todos os santos porque um dia depois do Halloween vem o dia de todos os santos e também no Halloween tem os catos pretos com as fezes que é nos últimos séculos o gato preto ganhou uma fama por causa das leitas e essas coisas que as pessoas acreditavam que os gatos pretos viravam bruxas ou eram almas mortas e também tem toda uma simbologia a vela indica o caminho dos espíritos o caldeirão você tem que jogar uma moeda com uma mensagem junto ao espírito lá que você tem que queimar mensagem para o desejo de realizar rapidamente e o mocego significa clarificência que é porque o mocego usa o campo magnético para se locomover e daí tem energia e as cores laranja significa vitalidade, energia e força a cor preta simboliza os magos a simboliza os sacerdotes lá das trevas acho que é assim e a cor roxa simboliza a magia e as curiosidades são um modo de fantasiagem surgiu na França no século 14 e 15 e o Halloween é o segundo maior feriado do mundo só pertendo para o Natal em quesito de castância e também tem um feriado bastante comemorado ao redor do mundo tem destaque nos países de cultura que tem a cultura de língua inglesa como o Reino Unido também tem destaque grande no Canadá, nos Estados Unidos e na Irlanda são os principais países que moram ao Reino Unido Irlanda, Canadá e Estados Unidos pois são países predominantes mesmo de língua inglesa menos a Irlanda que é para o Irlandês foi nas ilhas britânicas as ilhas britânicas ali na região onde surgiu Halloween principalmente na Irlanda ali na região 600 antes de Cristo mais ou menos nessa época até os romanos é os romanos os romanos comemoravam Halloween mas quando foi adotado o cristianismo como religião oficial o Halloween foi tipo panito no império por causa das suas relações ao paganismo é verdade então não eu esqueci de dar poncho como telefone arrevoar arrevoar se inscreva e dá o like e tchau arrevoar 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 Halloween